E aí, Galera! Olá, Galera! Tocados, lágrimas em paixão Não é que te perdi A mente do céu Me trai a bater As noites de sofrer O negro no dia Usai sua neve Aquele meu dia Vou te sentir Já não posso Viver aqui O vazio Que vai em mim Digo que estou perto E aí, Galera! Tu ouvi Oh, bacila! Oh, bacila! E aí, Galera! 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 Já se depara outra vez Pésar